Vídeo de bônus, Tony velho pintando ali a coluna ali do carro com rolo Rapaz, o sol tá vindo direto aqui na minha cara, tá uma merda Agora resolveu Aí Tony, fale pros seus seguidores aí Que que tem, tá ficando feio não? Eu não mato, mano Você pintando de rolo aí? Mas sabe por que que eu tô fazendo isso, gente? Porque é o B2, é o 30-30 Vai dizer o que que esse carro tem moral? Não é o carro dele não, o carro dele é o B7 O B7 ele arma a pistainha de ar E o Red Red apareceu no final do vídeo Aí Tony, tá ficando decente Tá, pô Tá ficando um visual legal Deu um brilho bom, velho Até pintou o bomiel, velho Cê é doido É mecânica, é borracheira, é eletricista Dá pra pintar uma casa Não dá pra pintar uma casa Olha Se passar de novo vai escorrer Cê devia deixar secar mais um pouquinho Pode escorrer, é, pá A pintura em baixo Tô de fé, galera No momento particular dele Agora o pior de tudo É que ele pintando no rolo Não fica ruim Por mais que eu tente gastar com a cara dele É mais barato Que armar pistola de ar Que aí ele vai ter que funcionar o carro Vai gastar um diesel Aqui eu vou ter que ir como nome Depois cê passa Usar o pincel Fazer o retoque, né Nos lados Vindo do nome Elbuse, velho Tá o quê? O Elbuse ali, ó É 340 cavalos, viu, gente Ah, onde? Aqui é 400 cavalos Eu quero deixar ele igual o do outro Vai mexer na bomba? Não, tô falando aqui Ah, tá A pintura em carrasse Tá tipo uma casca de laranja O cara fala mal do avô no vídeo Você passa um óleo ali Só passar um óleozinho ali Que sai essas pontas que passou a mais É, então Aqui foi o vídeo de bônus Tony velho pintando ali Acabei de gravar Acabei de gravar não Isso aqui foi gravado de manhã E esse Dali E esse aqui Que é o lugar do que vocês falam, né Gravei nesse instante E agora eu tô aqui gastando com a cara de Tony velho Quem vocês fala que eu fico alugando ele Tá pensando que isso é gente boa Ah, sim Eu vi a Demir na hora que eu tava vindo pra cá, velho Ele falou Manhã falou aí Ele tá Ele é passando ali na praça Cavalo doido Não, ele tava com um carro pequeno Não, tô certo Cavalo doido Cavalo doido é ele ou o carro? É o carro Mas ele também vai Um abraço aí pra Demir Cavalo doido Assim dito por Tony A Demir vê um negócio desse A Demir vê um negócio desse Você vai ver A Demir quer o que? Como que mora com a Demir? Que vai passar a cabecinha? Vigando Você vai mandar o link desse vídeo pra ele? É Eu vou postar esse vídeo depois do ideal e depois eu posto os dois Aí ó galera Você esquivou a tinta Passa um pouquinho de óleo No pano Ou até se for pintar antes que não quiser exalar Passa um pouquinho de óleo No lugar ao redor Joga a tinta Depois você vem limpando ali A tinta sai toda Eu acho top essas calotas aí Eu acho mais top ainda aquela da Mercedes que vinha no 371 Você chegou a ver? Olha o cachorro que dorme sentado aí Ô bicho Ele não dormiu em pé? Estava sentado? Se ele não sei ou não viu no vídeo que passou Eu tava gravando ali Não sei o que foi Ele tava sentado? Ele tava sentado dormindo Aí galera Ó obra de arte de Tony Chega brilhou Tá brilhar depois da outra mão Rapaz Chega deu brilho Véi Tá pra lá E no sol Puta merda Ficou top Olha o número da pavão aí Se você quiser pedir viagem tá aí Deixa eu ver o lado de cá Deixa eu ver o lado de cá Aí ele quer fazer o mesmo esquema que ele fez no 3010 Ô Tony Eu reparei uma coisa O GV não tem número de ordem Ele é o que? O 3020 Sem reparar O número 3020 nessa garagem Sempre pertenceu a carroceria Marco Polo Primeiro 20 foi o que? Um viajão foi? Sempre foi um viajão Foi um viajão Depois foi aquele outro viagem que eu gravei no canal aí E agora é um viajão GV Você tá doido Olha lá o viajão GV Tá vendo lá? Sempre o número 3020 Sempre as carrocerias Marco Polo Olha o Tony O Tony velho ali ó O Tony velho pintou com a camisa do Corinthians Eu já disse a você que não é nada de Corinthians aqui O Tony velho é corinthiano meu gente É É Ficou na simulé O que é isso? Fale mano Tô zoz pra que time Tô? Tô zoz pra que time nenhum não Ele tos pro time de Pelé rapaz Quem é Pelé? O mecânico O jogador né Você parece com o Augusto velho Papá Augusto É galera Eu ficaram aqui com mais vídeos Não tem mais conteúdo pra gravar Foi só gravar O Tony velho fazendo arte ali É vídeo bônus E até o próximo vídeo né Com outra resenha Valeu Tudo de bom pra vocês E fiquei com o visual do Ideali Tchau